Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais um vídeo. O Toddynho está ali para falar para vocês o seguinte, a gente tem dois novos Pokémon liberados, a gente tinha uma surpresa e uma surpresa boa finalmente, são as duas novas Ultra Beasts, e são Ultra Beasts que são regionais, Hemisfério Norte vai ser um e Hemisfério Sul vai ser outro. Então vamos direto falar sobre esses Pokémon. O seu gostei é muito importante, obrigado aí você que deixou o seu gostei, verifique se você está inscrito no canal para você poder acompanhar os novos vídeos por aqui, e o nosso canal Olho do Tigre que é o nosso canal de vlog também, beleza? Olha só, a gente tem aqui essas duas novas Ultra Beasts, essa é a primeira que a gente vai conversar e depois a gente conversa sobre a segunda. Celestila é um novo Pokémon, então a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Qual é que são aí o CP máximo? 3.507, não é um CP muito alto para um level máximo de um Pokémon, tá? Então em questão aí de ataque, defesa e estamina, como que fica? É um Pokémon que fica bem aí fora da média, tá? Então assim, o ataque dele fica na posição 2.61, a defesa 1.38 e a estamina 102. Então é um Pokémon que é bem fraquinho em questão aí de, no geral, tá? Ele é do tipo voador e aço. E depois a gente vai comentar sobre ele no restauro meta, tá bom? O outro Pokémon que a gente vai conversar é a Kartana. A Kartana é um Pokémon aí que tem um CP um pouco mais alto, ele tem level 54.156. Questão de ataque, veja que ele fica na posição 16, 16º colocado, é muito forte. Na questão da defesa fica 234, a estamina fica 711. Então isso mostra que ele é um Pokémon muito fraco em questão de defesa. Então ele vai dar muito dano, mas vai ser muito vidro, né? Muito glass, como o pessoal gosta de dizer, beleza? Então ele fica aí nessa posição. Agora vamos falar primeiramente sobre os counters. Porque é interessante primeiro saber como você vai derrotar e depois a gente fala, né, quais são aí os seus posições no meta. O tipo dele é grama e aço. Cauta de Celestina, ele é fraco contra fogo e também elétrico. Ele pode ser derrotado em 3 treinadores, tá? Então a partir de 3 treinadores começa a ficar mais fácil. As suas opções, vou tirar os Megas, os Shadows. Sem Mega e sem Shadow, a primeira posição que você tem que colocar no seu time é Thunderous, Tenereon. Então você pode utilizar 6 caso você tenha. Na sequência você tem os Ekron, que é muito bacana. E também tem a Ultra Beast, que foi liberada recentemente, tá? Então temos o Rashiran, temos também Ho-Oh, Raikou, Zapdos. E se a gente for descer um pouquinho mais, a gente também pode ver que a gente tem outros Pokémon, como o Entei e o Victini, tá bom? Então eu, se você, procuraria esses Pokémon aqui nessas colocações aqui, entre os top 6, pra você poder derrotar um pouquinho mais fácil, beleza? Lembrando que o Thunders, Tenereon, ele é um pouquinho mais fraco que a questão do Zekron pra durar na batalha. É por isso que ele tem aí muito mais, acaba morrendo muito mais rápido, tá bom? Então, Zekron, Thunders e também o novo Ultra Beast vai ser muito bom pra vocês. Boa sorte, tá? A gente tem o CPD dele, que é 1772. É o CP level 20 sem ser bufado. Eu não sei por que, de fato, o Poke Battle não coloca aqui o CP bufado do clima. Tanto que, eu já até conversei com ele, eu não sei por que ele não colocou. Mas fica aí, tá? Esse aí é o CP máximo aqui, 1772 sem ser bufado. Bora pra Cartana. Cartana, ele é duas vezes fraco contra fogo, né? Então, ele tem aí a opção de você conseguir derrotar em dois treinadores. Pode fazer em duo, beleza? Então aqui, dois treinadores, muito bacana. O seu CP máximo é 21-01. Então, fique de olho aí, se você estiver mais próximo disso, mais próximo do 100%. Vamos colocar aqui, tirar os Shadow e também os Mega, tá? Ah, depois eu coloco de volta os Mega também. Ratchet não vai ser a sua primeira opção, já que é fogo, né? Roho, Roho e também seguido por Moltres. E também aí, outros Pokémon que podem ser, de repente, até um Blazik, um Entei, enfim. São todos eles aí. Fogo vai ser a sua opção. Pensou em Cartana? Colocou fogo, tá? Se a gente colocar aqui Shadow e Mega, a gente vai encontrar Mega Charizard como a primeira opção e Shadow Hole ou Shadow Moltres e Shadow Entei. Só para a gente não ficar sem falar sobre os Megas e os Shadows também, né? Do Celestila, a gente vai colocar aqui e a gente vai verificar que o Mega Charizard também aparece, Shadow Zap do Shadow Raikou e também o Medega Manetric. Esses são aí os Pokémon que você pode utilizar, tá? Utilize, então, o Mega Charizard, os dois, que vai te ajudar bastante. 100% dos dois, aqui a gente tem, tá? Aqui no Game Press temos a Rage, é 21-01 do Cartana e bufado 26-26. Já a Celestina, ele tem aqui 22-16 bufado e 17-72 é o não bufado. Vamos falar, então, do PVP. Cartana vai ser a opção mais importante para você poder utilizar, já que ele tem aí uma oposição interessante, que é 139. Você pode perceber, como eu disse para vocês anteriormente, de acordo com o status, ele é muito vidrão, né? Ele vai acabar sendo derrotado rápido. Então, a consistência dele é boa, de 96 pontos, mas o resto aí ele fica um pouco a desejar, tá bom? Os ataques que você tem que utilizar para utilizar a Cartana, ele é Razor Lift e também Leaf Blade e Night Slash. São aí os ataques que você tem que utilizar no PVP, beleza? Ele vai ser o quê? Isso aqui vai ser na Master League, tá? Então, é 12-XL, se você pegar ele, level 50. Celestina, ele é na Ultra League, que está sendo colocado aqui. Então, você tem que procurar o CP máximo de 2.500 e o seu ranking vai ser 2.14.15. Vai ser muito difícil você conseguir isso por causa de Rage. No entanto, esse aí seria o ranking 1. E ele tem um pouquinho melhor de consistência, né? Você pode ver que os pontos aqui na performance ficam um pouquinho melhor e a consistência realmente é o melhor dele, tá? Então, os melhores ataques seriam Air Slash, Body Slam e Bulldoze, né? Então, esses daí são os ataques que você tem que utilizar. Em termos de PVE, pelo que o pessoal está comentando, a Kartana vai ser um pouquinho mais interessante no PVE, já que ele tem aí um ataque bem alto. Então, você pode utilizar, de repente, um ataque do tipo Planta, tá? Que vai ser um ataque interessante para o PVE, para você utilizar nas batalhas de raids. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou, o que você vai fazer. Lembrando que cada uma fica em um hemisfério, tá? Então, a Kartana, se não me engano, está no Hemisfério Norte e a Celestina está no Hemisfério Sul. Então, bora aí fazer. A gente vai fazer em live. Você pode comprar a gente lá. Eu posso fazer chamando vocês para fazer o Pokémon daqui de cima. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais e me conferir o canal Olho do Tigre. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu. Fui! E aí E aí